O 19º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Pedreiras, divulgou um relatório trimestral das ações realizadas nos meses de janeiro a março de 2018. São inúmeras com relações às apreensões à arma de fogo, prisões por tráfico de drogas, motocicletas roubadas e recuperadas, entre outros. Segundo o Comandante Major Ricardo, de janeiro a março foram 31 armas de fogo apreendidas, 14 prisões por tráfico de drogas em flagrante delito, 28 motocicletas roubadas e recuperadas, 25 prisões em flagrante delito. Ainda segundo o Comandante, houve um aumento significativo no número de operações realizadas pela Polícia Militar e redução no número de acidentes de trânsito. Quero inclusive agradecer aos policiais militares aí que entenderam a filosofia do novo comando e nós temos aí de janeiro a março uma estatística positiva para a sociedade, para a herência de região. Tivemos mais de 31 armas de fogo apreendidas em flagrante delito, conduzidas até a delegacia de polícia e esses procedimentos foram realizados pela delegacia. Quero agradecer aqui ao delegado regional, nome do qual aí é estender a todos os policiais civis que vêm nessa luta conosco. Tivemos várias prisões em flagrante delito, várias motocicletas que foram roubadas, recuperadas e várias abordagens e operações. Nós tivemos um aumento significativo de operações da Polícia Militar nesse período e também de abordagens a pessoas, a veículos, aí diminuindo os índices de prioridade. Nós temos hoje nossos índices controlados. Quero agradecer à comunidade que acredita no trabalho das polícias e que quando é recebido pela Polícia Militar que venha de forma ordeira. Quero agradecer esse fato positivo da relação da polícia com a comunidade. E estamos aqui de portas abertas. Nós já divulgamos esses dados nas redes sociais e também encaminhamos ao grande comando em Bacabal que possivelmente também já encaminhou para o comando geral da Polícia Militar. Major, o senhor acredita que uma reaparelhagem do Esquadrão Águia e também a criação da FT Volante possa ter contribuído para esses resultados? É, com certeza. A FT Volante vem trazendo excelentes resultados aí. Eles estão operando em toda a região. É um policiamento que não é só na cidade de Pedreiras. É em toda a região. Eles têm aprendido armas de fogo, drogas, contrabandos em toda a região. É uma equipe aí que é formada por policiais que estavam integrando o COSAR. Também o Esquadrão Águia que nós conseguimos. Quando chegamos aqui nós temos apenas uma motocicleta operando. Hoje nós temos aí seis motocicletas operando. Nós temos policiais destinados apenas ao policiamento de motocicleta. É uma especialidade nossa, esse nome de motocicleta, que veio diminuindo os índios de criminalidade. Às vezes a criminalidade, ela vem monitorando o serviço da polícia. Assim como a polícia também vem monitorando aí a bandidagem.